Boa noite, está começando o Jornal do Caio Vigênio, vamos ver agora do Brasileirão, o Grêmio Goliada de 5 a 2 do Botafogo, o Botafogo está no rebaixamento para cair da 5ª e das outras informações do Jornal do Caio Vigênio, então está começando o Jornal do Caio Vigênio. Bom, agora sim, vamos desse futebol, ontem, desse Brasileirão, o Grêmio, agora o Brasileirão, ontem, o Grêmio Goliada de 5 a 2 do Botafogo, o Botafogo está no rebaixamento, vai cair na 2ª Divisão, da 2ª vez do rebaixado do Brasileirão Série A e cai para a Série B. Ganhou, bateu, para entrar, para o Isaac de 1ª no PP, devolução, para o Isaac de costas, entregou no Matheus Henrique, ajeito, golaço! Olha o Matheus Henrique, na tabelinha, bonito, Isaac, Matheus, Matheus, Matheus! Primeiro jogo após a confirmação do rebaixamento, o Pabin! E vamos ver agora do Mundial de Clubes. O anteontem, Palmeiras elimina contra Tigres por 1 a 0, gol de pênalti, Gignac. E também, ontem, o Awale pede para o Bayern de Munique por 2 a 0. É isso, vão passar pela final, é o Tigres e do Bayern de Munique. Morreu ontem, o senador José Maranhão estava vez de internado na UTI em São Paulo. O senador homenageou o senador. Será que vai ter o enterro no Aranunas, em Cidade de Natal? Aos 87 anos, o político mais idoso, vez do que o político mais de 1955. Vez do governador do Paraíba, 3 vezes. O José Maranhão estava afastado, maniado em 12 de janeiro, vez da suplente, vez da segunda morte, vez da morte de Arun, que morreu no Rio aos 83 anos. Vamos ver as informações do Covid-19 no Brasil, o fonte de consórcio de veículo de imprensa. Vou falar para o Daniel RZ. Boa noite, Daniel. Boa noite, Carlos Virgílio Bon. Vamos ver os resultados do coronavírus que nós sofremos pela pandemia do Brasil no fonte de consórcio veículo de imprensa. O Brasil de novas mortes de 24 horas é 1.340. E o total de mortos 233.588. E novos casos de 24 horas é 51.733. O total de casos confirmados é 9.602.034. E da média de casos do Brasil é de 45.111 e desce 12% de estabilidade. E na média de mortes é de 1.029. Descemos de 2% em estabilidade que está mostrando por aqui. Vamos ver na mapa de Covid-19 no Brasil. Em alta de sete estados. Acre, Roraima, Pará, Maranhão, Tocantins, Goiás e Bahia. O Roraima está em 121% e o Maranhão em 108%. Em estabilidade de 14 estados mais Distrito Federal. Amazonas, Roraima, Roraima, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. E em queda de 5 estados. Amapá, Sergipe, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Santa Catarina. O Sergipe em queda de 31% e Espírito Santo em queda de 30%. E sobre vacinas de doses no Brasil. Hoje a primeira dose é de 4 milhões e 52 mil e 986. Segunda dose é de 49 mil e 546. São seis estados. Distrito Federal, Maranhão, Sergipe, Pernambuco, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Em relação à população é de 1,91%. Ontem de primeira dose é de 3 milhões e 783 mil e 228. O percentual dos estados em todos brasileiros. O Amazonas em primeiro 3,65%. Distrito Federal em segundo. Roraima em terceiro. Mato Grosso do Sul em quarto. E Bahia em quinto. Você entrou no g1.com.br barra coronavírus. Carlos Virgílio. Agora começa o pica-pau. Um boa noite e até amanhã. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti